...porque um homem tocou o terror em um mercado e esfaqueou mulheres. Vejam só essas imagens que chegaram pra nós, porque o vagabundo roubou a faca do estabelecimento e visivelmente transtornado, ele ataca uma funcionária e uma cliente, ó. Impressionante essas imagens. Meu Deus, o que que tá acontecendo com o nosso povo? As câmeras de segurança acabaram registrando toda a ação criminosa e uma reportagem conta tudo na tela do Brasil. Vamos lá. O José João é auxiliar de serviços gerais, conta que estava trabalhando e por pouco não levou uma facada nas costas. O agressor é um homem em situação de rua. Estava trabalhando aqui perto do Bela Via e não vi ele vindo atrás de mim. Aí a moça viu, José olha pra trás. No colher o rapaz tava com a faca na mão, pra me esfaquear. Câmeras de segurança de um mercado da quadra mostram o momento em que um homem identificado como Ezequiel Santos Rocha esfaqueia uma funcionária do açougue. Pelas imagens é possível vê-lo próximo a uma cliente. Ele vai até uma prateleira e pega uma faca e tira da embalagem. A cliente percebe a situação e vai para dentro do açougue. Em outra imagem já é possível ver a ação do suspeito. A cliente consegue correr, mas a funcionária acaba sendo atacada com vários golpes de faca no braço, no antebraço, na cabeça e no rosto. A mulher de 31 anos ficou em estado grave e precisou passar por cirurgia. Um policial militar que estava de folga segurou o agressor até a chegada da PM. Ele foi preso em flagrante. Nesta segunda-feira, a prisão de Ezequiel Santos Rocha foi convertida em preventiva. A juíza informou que não verificou ilegalidades na prisão. Durante o depoimento, o homem confirmou os dados dos autos e a defesa solicitou que a vara de execuções penais fosse comunicada sobre o estado de saúde mental dele, que até o momento não foi divulgado. O processo foi encaminhado ao Tribunal do Júri de Brasília e o crime é investigado pela 5ª DP como tentativa de homicídio qualificado. Marcos é vice-prefeito e reclama da ausência de ação de órgãos em relação a pessoas em situação de rua. Para a gente não foi surpresa, infelizmente, essa já é a terceira facada consumada na região. Então, o que a gente percebe é que não tem um policiamento eficaz. A polícia, por mais que seja bem intencionada, por mais que tente atender os pedidos, ela não está presente ao ponto de coibir esses crimes. E a gente vê, assim, uma falta de interesse do poder público em resolver a situação. Não tem segurança para nós, não. A gente trabalha com medo. Eu mesmo trabalho com medo. Não vou dizer que trabalha com coragem, mas eu não trabalho com coragem, não. Eu trabalho com medo. Olha, vem comigo porque essas imagens são impressionantes. Deixa as imagens aqui para mim, fazendo um favor, porque você vai ver o momento, ó. Esse é o momento em que ele está lá dentro dessa loja de conveniência, ó. Ele é lá. Olha o momento em que ele pega a faca. Ele pega a faca aqui, ó, e já vai abrindo, ó, como vocês estão acompanhando aqui no nosso programa. E logo depois, o que que esse criminoso faz? Esse criminoso vai lá e esfaqueia uma funcionária e também uma cliente que estão dentro dessa loja de conveniência, como vocês estão acompanhando agora. As imagens apenas mostram esse momento. É isso, Bia? Só o momento em que ele pega a faca, né? Não tem o momento em que ele vai lá e esfaqueia elas. Mas a polícia... Olha o olhar dele. Meu Deus do céu! Um indivíduo realmente que coloca medo, porque ele vai lá, pega a faca, vem e esfaqueia. A funcionária... Olha o desespero das pessoas correndo, ó. Mais imagens chegaram para nós do momento em que ele vai esfaqueando. Tanto a funcionária dessa loja de conveniência, que me parece que também é um supermercado, como também a cliente. São imagens assustadoras e desesperadoras. Em nota, a PM informou que a atuação na região é constante e que a prova disso é o aumento em mais de 35% no número de prisões e flagrantes em Brasília, em comparação ao ano passado. E segundo a corporação, a questão de pessoas em situação de rua extrapola as funções da PM, que isso requer uma abordagem social realizada por um serviço especializado. Então...